Câmeras de segurança registraram um acidente envolvendo um veículo comercial local e um carro de passeio modelo Siena. O acidente ocorreu por volta das 10 horas e 30 minutos desta manhã. As imagens de câmera de segurança mostram que o veículo branco vinha em sua mão reta quando o carro modelo Siena entrou na via principal para realizar a conversão à direita na avenida Barão de Caponema. O impacto foi tão forte que um dos carros de passeio chegou a rodar na avenida. No local do acidente, conversamos com os dois motoristas envolvidos que forneceram suas respectivas versões dos acontecimentos. Eu vim aqui na placa de pare, eu parei um pouco, aí eu vi que o rapaz vinha meio longe, eu passei quando eu estava no meio, ele simplesmente acelerou o carro e bateu no meu carro e ficou daquele jeito que ficou virado ali. Pelo menos ele tinha que parar aqui na faixa de pedestre, acho que ele não entende o que é faixa de pedestre aqui, ele teria que parar aqui na faixa de pedestre, ele não parou. Deixa aí a sua mensagem para a população aí de Caponema, que a gente tem visto muito esses casos de acidente. Inclusive o senhor foi uma testemunha dessa imprudência no trânsito. É, porque o certo era também ele parar aqui na faixa de pedestre, ou então ele não conhece o que é faixa de pedestre. Isso aqui é uma faixa de pedestre, ele é obrigatório parar também, entendeu? Isso que é o problema. Só que ele não, na negligência dele ele pegou e passou e pegou o meu carro aí. Felizmente o senhor não se machucou, né? Não, não me machuquei, mas a imprudência foi dele, porque ele acelerou de aproposição do carro. Eu estou aqui na Branca de Caponema, eu estava vindo na minha mão, ali tem a linha de pedestre, mas eu sou obrigado a parar lá se tiver algum pedestre passando. Aí como não tinha pedestre, eu continuo na minha mão. Aí o rapaz que está ali, escrito pare, para ele parar, o carro dele não parou. Simplesmente avançou, passou na minha frente. Eu acabei colidindo com ele. Só que a versão dele está errada, a certa é a minha, porque essa aqui é minha preferência, não existe para ele. Aqui tem que me aguardar passar para depois passar. A não ser que ali esteja pedestre para passar, eu paro o meu carro e ele passa. Mas enquanto isso eu estou na minha razão. Ambos os condutores permaneceram no local à espera da equipe do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, que foi acionado para realizar a averiguação oficial do ocorrido. Obrigado. Obrigado.